O exemplo das nossas pernas Repetitem-se que as pessoas vão estar muito com o espaço do bem Então, ao mesmo tempo que atrevo a faceta, eu vou te pedir que fechem os olhos e que sigam as minhas instruções Eu vou te dizer? Quem conseguiu as minhas instruções Agora concentra-me nesta parte do corpo e por aí fora É uma coisa curta Vamos fechar os olhos E vamos imaginar Nosso coração uma cor muito forte Toda a nossa atenção Agora é do nosso coração Esta cor forte Vai-se espalhar devagarinho Como o nosso peito todo Sentimos o nosso peito preenchido Quentinho Muito calmo Tratamos toda a nossa atenção Para o nosso pai Vai a piscina Este calor Calmamente Vai passar por nossos homens Sentimos todo o nosso corpo Concentrado nos nossos homens E muito calmamento Esta cor forte O sangue todo Que circula nas nossas baias Toda esta energia Do nosso corpo Vai passar pelos braços E vai aquecer também os braços Depois O braço Vai chegar ao centro da palma Das nossas mãos Então esta energia De parte do coração Já aqueceu O nosso peito Já aqueceu Os nossos ombros Já aqueceu Os nossos braços E agora vai transmitir Uma energia muito forte No centro da palma Das nossas mãos Podem colocar as palmas Das nossas mãos Uma paralela à outra Se conseguirem Perto, próxima Uma da outra Exatamente Pode pôr em cima Do... Ok E toda a nossa atenção Agora será Sentir a energia Que parte Do centro De uma palma Da mão Para a outra É quase como se o vês Em um magnetismo Muito forte Todo o nosso corpo Agora Concentra-se Nesta energia Sintam cada vez Um calor mais forte Uma sensação de... Uma paz espiritual Uma paz tranquila Um corpo relaxado Podem muito rapidamente abrir os olhos Muito devagarinho Muito devagarinho Muito devagarinho E podes pensar-se à vontade Pronto Pronto Isto foi uma espécie de tristura Do trabalho De Arceler e meu Que fazemos lá Com os nossos meninos Lá em Borgesal Vocês trabalham juntos Não é? Não É... Sim, vamos ver Já fizemos algumas coisas Por exemplo Com educadoras Uma faz uma parte Outra faz outra parte Depois tentámos... Nós nunca trabalhamos assim Parabéns Mas aquilo que fizemos aqui hoje Tem que ter a organização com educador Por exemplo Eu criava uma história com som E depois eu fazia o movimento E depois eu fazia o movimento Exato Sim É isto Olha, obrigado pela vossa participação E hoje foi muito especial Que pedimos Os colaboradores Sim Uns colaboradores muito bons Porque isto é feito para eles E eles realmente colaboraram bastante E eles demonstraram que é possível É possível Claro, claro Então aqui o nosso amigo É... Vê-as muito mais trabalhos no nosso grupo Do que novos Sim, sim Do que dois profissionais da dança Olha, então Eu fiz contante Eu fiz contante isto Tempo de gravá-lo agora, não é? Sim Eu fiz contante Hummm Eu fiz Deus do Senhor Eu fiz Eu fiz E depois O Senonha Pensou Agora Agora vou buscar um peixe para mim e sair da cadeira. Chegou a palavra por agora, vi um peixe e... Como é delicioso na língua da semanha! Parece que sim, não é? A semanha está a tirar isto que elas dizem depois de comer, não é? É, não é? Não é? É simbólico, não é? Sim. Oh, esse é só me lembre de fazer, então. Como é que você é? Como é que você é? O que é isso? A história tem que sempre começar isso. Ouvir com muita atenção esta história. Vocês vão me contar qual era a história. Vai ouvir e depois me contar o que aconteceu. Ouvir com um sol. Espective. Ouvir com um sol. Ouvir com o sol. Vamos lá. Vamos lá. Não, agora. Isso não abre história, não. Isto é o que é... Vocês... É porque... É porque tinha o vermelho. Não, não. Não era porque tinha o vermelho. Vocês... Qual era a história? Posso dizer? Houve uma lização extraterrestre. Obrigada. Pois, como a tribo... E uniram esforços. Depois não direi esforços. Não, não disse. Não, não disse. Não, não disse. E depois, no fim, trabalhavam todos no arroz. E? Trabalhavam todos o quê? Não é nada. Estas extraterrestres. De reuniram esforços com uma tribo... Sim. Para trabalharem no arroz. No arroz. É a história. Qual era essa parte aqui? Era as extraterrestres. Estas extraterrestres. E qual era essa? Essa parte aqui era a parte do número de esforços que eles estavam a dançar. E qual era esta parte? Essa parte foi um bocadinho complicada, porque não aconteceu nada. Qual era a tua obra já? Ah, o primeiro som era a Nava com o Benes a chegar. Aham. Depois a marcha era o povo ao que sevesse a chegar e a marcha todo para combater a força. Aham. Depois, como não consegui... E como viram que eram muitos começaram a abanar sacos de dinheiro, pelo menos pagávamos de amor. A Nava estacionou, o primeiro som. Sim. E depois eles abenravam sacos de reais para trocar uma troca de vida para os pobres. Aham. 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 Como uma troca. Sim. Eu vi isto como se fosse um sonho. O primeiro era o começar o sonho. Depois era um rapaz que estava salvado de uma tribo, não é? As pessoas pagavam para o governo morto. Aham. Aham. Isto era um tipo... Aham. Sim, sim, sim. Uma pessoa mais... Dark. Dark. O homem. Sim. Aham. 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 A minha história era o vento... Não é horrível. Espera aí. Era um tribo a reunir-se porque havia alguma coisa que ia acontecer. Tão todos reunidos a fazer um encontro. Começou a chureiro. E depois abre o céu e vai o NAAA. Vai, vai, faz lá o vídeo, somente. É uma atitude final. E saio do NAA, que eram os peios dos extraterrestres. Um pequeninho. É uma atitude final. Nós, em grupos, como é que vamos fazer? Grupos de quartos. Vamos todos participar, agora? Sim! Pode ser? Sim, sim, sim. Fazemos qualquer. Um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove, dez. 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 Oito. 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 Não. Três grupos. Três grupos. Vocês... Podem fazer três. 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 E quatro. Assim. Três. Ou queres, queres, vai continuar com o outro. Ou um... Não é tias do mundo. Ele fica com o outro. 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 Ok. Ok. Olha, tu fica triste, está assim. Não é muito mais. Não é muito mais. Ok? Ok. Vamos fazer. Em grupos, cada grupo vai escolher um instrumento, cada grupo pode ser mais de tudo se quiser. É completamente livre deste instrumento. E vou inventar uma história com o sol. Vocês sabem a história, mas mais ninguém sabe a nossa história. Pois vocês, cada grupo vai contar a sua história com o sol. E... Isso é a primeira parte. E depois... Esse grupo... Esse grupo aqui... Vai... Esse grupo um, grupo dois e três. Então, grupo dois... Vai ouvir com muita atenção esta história. E você... Esse grupo... Vai tentar perceber qual é esta história. E vão depois... Dramatizá-la. Dramatizá-la. Com movimento. Com movimento. Eles vão tocar outra vez. E vocês vão... Como isso? Quer dizer... Realizar esta história. Aquilo que vocês imaginam... Aquilo que vão perceber que é a história. E o grupo três vai fazer a mesma coisa com a história dos dois. E o grupo um vai fazer a mesma coisa com a história dos dois. Então, como vamos ver? Primeiro... Inventar. Segundo... Vamos ouvir... De umas vezes a cada história. E depois... Vão ter um pouquinho de tempo... Para tentar perceber o que é que vocês acham que aconteceu. E preparar... Na verdade... Vamos ver. Ok? Vamos lá. 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 Como eles fazem oaf Ön. Vão lá. Só que vamos lá. Vamos lá. Ó... Vamos lá. Vem lá das treco. Vem lá. Vem lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?